Deus, meu Deus, meu Deus, e meu Deus, Secretário Estado de Proteção Civil, Joaquim Guzmão Martins, Ramutuco, Comissário Disciplinar Comissão Função Público, Fausto da Silva Freitas, Opose Membro Fon Bombeiros em Cianulo Resinem, NB Destaca e Município Hermera Ligusa, Manatuto. Opose NB Membro Cianulo Resinem, e os município R. Mera Ligisano Manakutu Simoona, Autoridade Protesão Civil, completaona Corpo Bomberos Iha Município Hotu. R. Mera Ligisano Manakutu Simoona, 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 R. T.rito industقي menelitriirstain harunys Commentator, A informação básica é a transição. A questão é que nós temos que simulhar a informação básica. Quando nós temos atendimento, usamos equipamentos de natureza bombeira. Comandante Operação APC Município Manatuto, Inspirador Polícia Tomé da Costa, apreciou o APC Nacional, que foi recrutado membro bombeiros do município, que a liderança pode responder a forma que acontecesse. Tentando membro bombeiros do município, que não possui ou senti contente no pronto ato halos serviço. Manatuto pelo serviço de direção bombeiros do município, que é perfeito, eu sinto orgulho, nós mostramos esse afeto forte, não são forte. Nós Manatuto pelo serviço de direção bombeiros do município, que é perfeito, mas é interessado, e é forte, e é comitamente, não é bom ato serviço, mas é assiste a direção bombeiros do município. Mas se você está pronto ato serviço, vai qualquer fato, deveria estar pronta para ato serviço. Equipa Cobertura, VIP TV. Obrigada. Obrigada. Obrigado.